O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de renovação de cadastro nos contratos bancários firmados entre 2007 e 2009. Na época estava em vigor uma circular do Banco Central que autorizava a cobrança. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. O caso chegou ao STJ depois que a defesa do Itaú Unibanco recorreu da decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou o pedido do Ministério Público do Estado. O Ministério Público pedia a anulação das cláusulas contratuais que prevê a cobrança da tarifa de renovação de cadastro nos contratos bancários feitos entre 2007 e 2009. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou as cláusulas abusivas e determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente. Na terceira turma do STJ, os ministros aceitaram o pedido da instituição bancária. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que em julgamento de recurso repetitivo, o STJ já reconheceu a legalidade das tarifas bancárias desde que elas sejam acordadas de forma clara no contrato e conforme a regulamentação.